Bom dia galera, eu estou trazendo para vocês hoje a estreia do meu primeiro vídeo do meu canal Vida de Ator e esse quadro intitula-se Mensagem para Você. São pequenas coisas que eu vejo e eu acho interessante trazer e estou trazendo para vocês hoje a história do senhor, um velhinho, Pedro Schumaus. Pedro Schumaus, ele morreu, já estava bem velhinho e aí o serviço social mandou um advogado até a casa dele para que fosse ver como é que ele vivia, enfim, para poder dar fim aos pertences dele, saber o que tinha, o que não tinha e o advogado chegando na casa desse velhinho percebeu que ele era muito pobre, suas roupas puídas, seu sapato furado, enfim e ele pensou, nossa, como é que alguém pode viver tanto tempo assim sem nada, sem ter tido patrimônio, sem ter carro o carro dele era velho, enfim, bicicleta velha, a casa inacabada, enfim, muito precária a vida desse velhinho e aí ele percebeu que na escrivaninha tinha a foto de um morto e um morto sorridente e no canto superior da foto, bem pequenininho, estava escrito Sul da Tailândia ele ficou intrigado com aquilo e abriu a escrivaninha e viu que tinha um álbum de fotografia e nesse álbum tinha a foto desse velhinho que tinha morrido não da foto, né, o velhinho mesmo que tinha morrido, o seu Pedro Schumaus e aí ele percebeu que tinha um mapa com vários pontos de vários lugares do país inclusive a Tailândia, o Japão, África, Estados Unidos, Nigéria, muitos lugares do mundo e ele ia marcando os lugares aonde ele ia passando e tirando fotos e tinha um mapa, um mapa desses países, né, onde ele já tinha passado e aonde era o Oceano Pacífico, tinha escrito um recado bem pequenininho e bem intrigante para esse advogado e ao ler esse recado, o advogado repensou toda a vida dele e todos os pré-julgamentos que ele tinha feito até hoje inclusive a esse velhinho e estava dizendo assim mais ou menos não construí nada que me possam roubar não há nada que eu possa perder nada que eu possa tocar nada que eu possa vender eu que decidi viajar eu que escolhi conhecer nada tenho a deixar porque na vida só aprendi a viver essa mensagem que eu deixo para vocês espero que vocês tenham conseguido perceber as entrelinhas e que repensem também cada um a sua vida e as nossas escolhas e o que a gente realmente quer fazer com o resto de nossas vidas tenham todos um bom dia Namastê